Música Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E eu vou confessar uma coisa pra vocês, tem um certo encanador aí que eu tô com muita saudade Que já não dá as caras no canal faz muito tempo Obviamente como vocês podem ver, eu estou falando é claro, do Luigi Vermelho né Pois é galera, o nosso querido Mario não dá as caras aqui no canal já faz um bom tempo E eu estava com saudade de jogar um game aí, retratando uma parada tensa e assustadora relacionada a esse mundo Então é exatamente por isso que hoje estou trazendo para vocês aí uma rum hack chamada Super Mario World Eyeless Ou seja, sem olhos Pois é, eu não sei se isso aqui vai ser bom, se isso aqui vai ser ruim, eu sei que é de veras bizarro e tenso, tá ligado? E eu acho que vai ser um desafio bacana aí pra gente trazer no canal também, tá ligado? Basicamente a versão que eu baixei contém duas versões aqui, a versão original e a versão Director's Cut Ou seja, a gente vai conhecer as duas versões aqui no canal neste exato momento Então pega a sua pipoca, pega o seu cano aí quebrado, tá ligado? E vamos pro vídeo Ok Isso foi de veras descritivo, tá ligado? Gostei da empresa que foi isso aí Então tá lá galera, começamos aqui Super Mario World Eyeless, tá? A gente já está vendo uma grande diferença na estética do bagulho aqui, tá ligado? Sim, a estética disso aqui é totalmente diferente Porque pelo que eu entendi, a premissa desse jogo em si É que a gente é o Mario, que te comeu atrás do armário E a gente precisa recuperar os nossos olhos perdidos, tá? É só isso que eu sei até o presente momento, enfim Vamos começar então Temos aqui um cogumelo das sombras ali embaixo Provavelmente volumoso e venenoso, tá ligado? Uma porta do outro lado e um marzinho, um monte de mijo ali embaixo Deve ser o Tietê, tá ligado? Só faltam as espumas da poluição Então, eu estou apertando... Apertando... Obrigado Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou apertando Start Eu estou apertando Start, tá ligado? Eu estou apertando Start Eu adoro esse controle, velho Ele é muito bom, velho Filho de uma raparanha do caralho Deve ter desconectado essa posta Muito bem, eu fui obrigado a reiniciar o jogo Porque eu acho que meu controle desconectou Mas agora tá funcionando normalmente Então, maravilha Aí, ó, o que eu falei pra vocês, ó Pegue seus olhos de volta, mano E a gente joga basicamente com o Mario Desolhado, véi É o mal olhado Hã? Hã? Entendeu? Entendeu? Get your eyes back, vamos lá, então Vamos pegar o nosso olho de volta Tá porra, véi Eu comecei com uma puta música fodida, tá ligado? Calma lá, deixa eu puxar os controles Inclusive, eu já até fiz aqui um atalho pra load save Se a gente se fuder, ó Na apertada de um botão, a gente já dá um load maroto, tá ligado? Bom Nossa, que engraçado O Mario, ele não consegue olhar pra cima, tá ligado? É óbvio, né? O bicho não tem olhos Eu me surpreenderia se ele olhasse pra cima Mas enfim, tem um cogumelo E tem um inimigo ali em cima Que é o inimigo do Bowser lá, né? Que tá nas últimas fases do Super Mario Nossa, que brilho de peido fudido, mano Eita Tá, isso aqui Nossa, olha esses fantasmas Que bizarro, véi Calma lá Eu vou dar um gibri neles Porque eles são otários Acho que eu morri Que morte escrota, véi Pera lá, galera Faz um bom tempo desde que eu joguei o Super Mario World Vocês sabem que eu não sou o melhor jogador de Kai's do mundo Mas eu tento, tá ligado? Opa, agora eu fiz um save aqui Tá, agora a gente tá ligeiro Nossa senhora Tem buraco pra caralho aqui Filha da puta Pera aí Tá, agora 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 pelo menos fica Mario Pula, Mario Pula, pelo amor de... Tá, beleza Agora foi Agora GG Sucesso Vamos entrar por essa porta aqui Cara Oxe, cadê o inimigo que tava aqui? Nossa E ele não dá mais aquele pulo girando, tá ligado? Você perdeu a habilidade do pulo girando Caralho Olha esses... Olha essas areia Mano Às vezes eu me pego pensando Cara, deve ser muito bizarro e muito pesado você tipo não... Sei lá Não conseguir ver Não conseguir enxergar as coisas na sua frente, tá ligado? Eu não sei, mano É... Eu admiro muito as pessoas que... Têm deficiência visual por causa disso, velho Deve ser um bagulho... Tenso, tá ligado? É, vocês viram que eu não tô me dando muito bem com a situação aqui, né? Ahn Tá, tem que pular com cuidado nesses blocos Tem uma porta aqui Mas eu vi que tinha outra coisa mais pra frente Ah, legal Da hora isso aqui Vai ter umas plantas ali em cima mordendo Mano, os inimigos eles são muito bizarros A estética desse jogo tá parecendo limbo, tá ligado? Aquele jogo do 360 Você senta lá, velho? Tá, gente Voltou pra cá Beleza Ahn Então eu acho Que eu preciso avançar pra cá, obviamente Ahn Tá Porra, velho Caralho Sabe, chão? Some Some, caralho Ah, tá Ahn Ah, legal Eu tô... Puta que pariu Tá, eu tô enxergando coisa pra caralho aqui GG, mano GG Tô enxergando muita coisa Essa luz tá ajudando demais, velho Nossa senhora Pior que eu tô enxergando melhor Eu tô vendo aqui no retorno do... Pera Calma Matei Matei as cegas Matei as cegas Ah Tá, tem um cogumelo ali em cima abandonado Eu vou ver o que que ele é agora Tá, agora eu posso voltar Nossa Olha esses fantasmas abrindo o bocão, velho Dá muito medo Tá, tem um pinto switch ali Eu não consigo bater nos fantasmas, né? Ah não Eu não consigo nem dar o spin jump O que que eu tô falando em bater em fantasma, porra? Tá Pra lá eu não consigo ir, obviamente Porque aqueles blocos estão... Meu cacete alado Nem fodendo Tem fase submersa no bagulho, mano Nossa senhora, velho Fudeu, calma Vou fazer um save aqui pra gente... É, aqui... Aqui vocês estão ligados, né? E essa música? Que essa música parece do Earthbound, né? É do Earthbound essa música? Me corrigem se eu estiver errado Mas enfim, tamo... Progresso aqui Ai, caralho Fudeu Fudeu! Eu apertei... Eu juro pra vocês que eu apertei pra pular Ele não quis, velho Ele simplesmente falou Harakiri, foda-se Nossa, mano Isso aqui vai ser uma bosta, tá ligado? Tem que tomar cuidado pra não fazer save... Save em falso aqui Nossa Ai! Calma Calma que deu bom Deu bom Parabéns Parabéns, Pythor 2 Parabéns Meus parabéns, Pythor 2 Você é genial, cara Faz o save no desespero morrendo, velho Salva morrendo, velho Puta que me pariu, velho Nossa, velho Tô pegando o mal do Pythor Vou ficar salvando morrendo, velho Caralho, Pythor Tá, vamos tentar de novo Tem uma porta ali em cima Mas eu acredito que eu não consigo chegar lá, velho Não vi nenhuma maneira específica de chegar lá Pelo menos a gente morreu no começo, né? Salvou morrendo no começo também, então... Essas plataformas, pra quem não sabe São fantasmas que viram plataformas É um prato que é uma forma, tá ligado? Tá, vamos lá É... Tô progredindo aqui Só ativar as plataformas Não tem segredo A estética desse jogo tá bizarra Eu acredito que esse jogo... Filho de uma raparanha Eu esqueci do bicho ali embaixo Eu já ia falar Eu acredito que esse jogo não vai ter jumpscare Aí do nada o Mario morre, tá ligado? Morreu, velho Dead Peraí Pronto, se fode aí Salvei aqui, beleza Agora a gente vai voltar pra... Mano, o Mario nem corre, tá ligado? Ele não tá fazendo nada Eu perdi todas as minhas habilidades cheatadas do bagulho, velho Agora eu tô triste Eu vou chorar Eu vou chorar muito Tá, vamos fazer um save de cada vez aqui Filho de uma rapa Sua mãe Cara, essa parte aqui vai ser foda Essa parte vai comer meu cu, velho Eu tô até vendo Calma Ah! Ah! Nossa, só porque eu tinha passado, velho Eu passei bem aquela parte, ó Tem que ficar aqui embaixo, ó Beleza 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 Ah, caralho Não era pra pular Calma Eu não vou mais fazer save aqui Porque se eu salvar morrendo Fodeu Eu tenho que voltar tudo de novo Tá Ok Deu bom Deu bom Pelo amor de Deus Acaba logo essa sessão, nossa Eu só tô... Eu vou começar a ver listrado Vai parecer quando você joga Guitar Hero por muito tempo, tá ligado? Só ver listrado, mano Tá moindo, tá moindo Tá moindo aqui no xadrez de bruxos aqui, velho Ai, fodeu É, aqui Aí vou... Porra, quer me fuder, me beija Me chamam pra jantar, pelo menos, né, velho Mas não faz isso, mano Nossa, que agonia, que agonia Olha o inimigo aí Oiê Cara, o que os inimigos tem nas costas? Eu sei que parece ser o casco, mas sei lá, velho Olha os Goombas aí, ó Os Goombas até que estão normais, tá ligado? Parece só uns desenhos de Goomba Padrão, velho Padrão GG Tô salvando o jogo, relaxa, hein, tá, gente Tá, chegamos numa porta Ok Uma porta Puxei o lado carioca agora Eita, ainda tamo nadando Tá, porra Tem alguma coisa secreta por aqui? Não Ó Tá, agora o bagulho ficou submerso Mas a gente voltou no mesmo mapa, tá? É como se a gente tivesse inundado isso aqui de água, tá ligado? Agora tem... Corno Corno manso Pera lá Eu tenho que saber o que fazer com o pintão... O pinto botão aqui, ó O botão do pinto aqui, ó Aqui, ó Pau Nossa, não deu nem pra pegar moeda, caralho Calma Legal Tá, crescemos Pegamos o Viagra Kid aqui Agora... O que a gente tem que fazer com esse... Tá Já entendi Já saquei o rolê Já saquei Dá pra gente voltar? Só pra roer É, dá pra gente navegar pros lugares que a gente já foi, pelo menos, tá ligado? Ah, acho que é por isso que o Mario não dá aquele pulão vigarista Ah, tá Dá pra... Tá, eu já achei que não dava pra pular no bagulho Mas, ó Se liga Cês entenderam o que tem que fazer, ó? Tem que sacrificar o cogumelo Vem aqui, ó Isso, Mario! Isso, assim mesmo, Mario Assim mesmo, o menor Peraí Ué? Ah, tem que dar um pulinho um pouco mais baixo, tá Beleza Entramos pelo cano Ai, caralho Pera Você não pode fazer isso Seus olhos estão perdidos para sempre Ué? Isso quer que eu faça o quê? Ah! Ué? Passamos? Passamos Zeramos? Eu não achei meus olhos Eu... Eu... Eu falhei no único objetivo do jogo, velho Eu vou chorar Só que sem olhos Muito bem, agora Vamos ver a versão Directors Cut do game, tá? Já tá aparecendo ser mais interessante aqui Porque teve um efeito que eu não entendi no começo Tá ligado? Teve um bagulho que eu não entendi o que aconteceu Mas, enfim Ok, o começo tá a mesma coisa aqui Press Start Pegue seus olhos de volta Tá Essa versão aqui tem as letras diferentes Essa é a diferença da versão Directors Cut Tem jogo que... Pô, tem jogo que lança isso e fala que é a Directors Cut Foda-se, tá ligado? Mas, enfim Até que a outra versão a gente zerou fácil Eu acho que é só isso Ah, tá Isso aqui já tá diferente Tá Já tá diferente o rolê Calma Dá pra pegar as moedas? Peraí, aquela hora que caiu a moeda lá Será que eu tinha que ter pegado todas aquelas moedas da parede falsa lá? Que a gente... Tá Isso aqui já tá bem diferente, galera Pelo menos o começo, né? Espero que o resto também continue sendo diferente Nossa, velho Adorei, velho Mano, esse emulador é bom Eu adoro emulador que deixa você configurar os atalhos no controle Que é muito melhor, velho Tá, pegamos mais moeda Cara, eu vou tentar coletar todas as moedas Eu não sei se é... Caralho Ah, tá É uma bola Mano Você vai reparar numa área morrendo sem olho? Olha que bizarro quando ele morre sem olho, ó Olha Peraí, o quê? O quê? O quê? O quê? Vocês viram o que eu vi, né? Tem água aqui embaixo Tem água ali embaixo, meno Vamos ver se tem mais alguma porta pra cá Porque... Tá, tem três Quatro Cinco Tem cinco portas Será que eu tenho que entrar nas cinco, mano? Não sei, vamos... Tá, aqui eu imagino que eu tenho que vir com o cogumelo do sol, né? Porque eu não consigo passar daqui se eu sou marinho Ô, Roberto Marinho do cacete Tá, vamos tentar entrar... Tá O segundo eu já entrei Três Quatro O quinto eu já entrei, né? Até bom que o marinho não corra Porque senão eu ia tomar no cu aqui Acendi uma luz que não vai mudar porra nenhuma Nossa, mano Caralho Olha esse fodido labirinto, meno Tá, vamos lá Calma É muita coisa É muita coisa aqui, velho Nossa, que bicho é que ele lá embaixo, velho Parece um meia-lua Parece um bizurão, velho Tá, peguei um pinto switch aqui Tá porra essa música, velho Caralho, peraí A música me assustou um pouquinho, calma A música me pegou desprevenido Pera lá Vamos primeiro fazer o seguinte Eu vou entrar nessa porta Eu vou em uma por uma Talvez eu tenha que pegar todas as moedas Eu não sei, honestamente Tá, vamos... Vamos prosseguir aqui Tá, vim pra esse lado agora Ai, meu santo Cristo Geleia do Ghostbusters Filha de uma puta Salvei aqui, foda-se Tá, aqui a gente volta Beleza, então Caralho Meus testículos, velho Vieram me atacar Calma Desculpa ter chutado vocês semana passada Pronto Eu sou um imbecil Eu sou o melhor jogador de Mauro Cara, pelo amor de Deus Eu já joguei melhor do que isso, hein, velho Porra Vamos avançar mais Caralho Tá, acho que naquela parte Eu não deveria ter pulado Mano Olha esses testículos Olha esses Ghostbusters, velho Tá que pariu, mano Calma Aqui acho que eu tenho que ficar parado, ó Sem drama Sem... Tá vendo? Mano Tem uma... Atendi Valeu Valeu aí pela passagem Tamo junto Puta, a gente voltou de novo Caralho Vamos avançar mais Tá porra Nossa, mitamos muito Mitamos muito, galera Vamos mitar mais Vou mitar Ah, tá Eu acho Eu acho que é essa porta aí, velho Pera aí Tá, eu acho que eu não tenho que pegar todas as moedas Senão essas moedas Ué Pera aí, o Mario ficou escorregadio agora Mas parece ser a mesma sala Só que agora eu tô escorregadio Filho de uma raparanha Só que agora eu tô, tipo, escorregadio Tá ligado? Será que tem uma sequência de porta Que eu tenho que entrar? Ó, aqui tá normal Então acho que não é nessa Vamos prosseguir mais Talvez cada uma seja um desafio Não sei Não faço a menor fudida ideia Aqui Nossa, essa aqui vai ser foda Essa vai ser foda, meu nobre Essa aqui vai ser foda Essa vai ser foda Porque eu tô deslizando Tá ligado? Não posso parar no lugar Aê Tá Então é isso mesmo A gente tem que sempre entrar no No filho da mãe Eu e minha mania de pegar É porque, mano A moeda é a única coisa que tem nesse jogo Esteticamente falando, velho Então eu tenho que pegar as moedas Eu tenho que ser rico Caralho Eu não tô enxergando porra nenhuma Tá, eu vou ter que enxergar pelo Nossa, o besourão, velho Mano Se não fosse pelo OBS Eu juro pra vocês Eu não conseguiria enxergar nada Nessa porra, velho Honestamente Não sei que inimigo é esse Mas eu acho que eu não posso bater nele Nossa Nem aqui Até aqui tá foda pra enxergar Pra vocês terem uma noção, velho Aqui tá um pouco mais claro Mas tá foda Calma Passar dele primeiro Aí a gente salva Calma Quase fiz bosta Pera Salvou Boa Tá porra Que porra é essa, velho Ah, tá É uma porta Beleza Tá mandando entrar nessa porta Então, ok Entrei A luz pode te mostrar A verdadeira A verdade escondida Atrás das trevas Ah tá, era isso? Tá Pau no meu cu Como é que eu saio daqui? E tem um carinha ali embaixo Tem uma taturana Mutante Ah, agora eu entrei aqui Com a porra da luz Ah não, pera Aqui já tinha luz Eu tô viajando É, realmente não tem nada aqui Tá, vamos lá Agora que eu vi Que tinha uns botão aqui Cara, tem uns botão Em cada porta Mano Ah Pera Apareceu alguma coisa? Caralho Meu nobre Pera lá Tá Tá, eu já vim pra cá Então não tem porquê Vim de novo Certo? Eu disse que eu já vim pra cá Filha da puta Vamos testar nessa daqui Essa aqui eu acho que eu não fui É, essa aqui eu não fui ainda Vamos tentar fazer esse desafio aqui Nossa, isso aqui vai ser uma bosta Isso aqui vai ser uma merda Nossa, que agonia essa música do caralho Tem que tomar cuidado pra não salvar aqui Nossa Aí vai tomar no seu cu, né, jogo Aí vai se fuder, né, jogo Aí vai tomar no seu cu, né Vá Só vai, mano Só vai, mano Só vai Não é tão difícil não, véi Só vai Pera Espera o testículo Eu vou ter que voltar E depois Nossa, eu vou perder tempo pra caralho aqui, mano Pera aí Vou ter que pular essa Calma Pera aí Agora Agora entendi o meme da parada Fada Nossa, velho Pera aí Eu vou ter que ir ali na frente Caralho Isso tá muito chato, véi Pera aí Salvei Foda-se Pera Tá, eu dei load no pause Eu tenho que voltar pra cá Vocês entenderam o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar pra trás Pra depois ir pra frente, mano Nossa Quase deu Tá, pelo menos eu já vi que vai dar tempo de boa De chegar no pau lá No pau switch Nossa Caralho, meno Deu bom Vou tentar de novo Já salvei, tá, gente Só pra deixar bem claro Eu vi uma porta ali em cima Ai Nossa Que vai ser uma bosta, hein Quero nem ver Pera Eu não quero nem ver o que vai dar isso aqui, mano Sério Eu tô sentindo que eu vou fazer uma bosta cabulosa aqui Pera Ah, ele vem direto Então eu tenho que ir direto no bagulho Vem Vem, corno Vem Ele veio mesmo O quê? Pera aí Tá Eu tenho que ir direto lá Eu vacilei pra caralho Tenho que ir direto Sem medo Boa Foi Deu bom Deu bom, galera Deu bom Deu bom Tinha uma porta ali em cima E tem uns bichos aqui embaixo Mas acho que é só esteticamente falando Tá ligado? Ok Eu lembro de estar aqui Nossa Se eu pegasse todas as moedas, hein, galera Eu tava fodido com O maiúsculo, véi Não é nem F maiúsculo É O maiúsculo Tá, beleza Passamos por mais uma porta Não sei o que a gente fez Fazendo isso Agora essa parte aqui vai ser uma bosta, hein, mano A gente voltou pro rolê aqui Por que a gente tá fazendo tudo isso, tá ligado? Acho que é só, tipo, desafio aleatório Isso aqui é totalmente diferente da versão original Ainda bem que a versão original veio junto, na real Tá, aqui é a última coisa que eu tenho que fazer Então Eu suponheto Que a gente vai ter que achar o bug certo Aqui vai ser uma merda Porque eu já nem tô enxergando Tá, esse aqui não é Sabe o que você tem Sabe o que você aqui tá me lembrando? Os entendedores vão saber do que eu tô falando aqui Mas, mano Você vai jogar o Máscara do Super Nintendo? Cara, isso aqui não tá igualzinho A fase do esgoto do Máscara, véi Mano do céu Tá muito igual, véi Vai tomando seu c... Tchau E aqui volta O cara vai dropar? Beleza, dropou Então dá pra matar Ok É, pelo menos assim É relativamente fácil Porque é só você entrar na porta Que você já vai saber se é correto ou não Não precisa nem pesquisar muito Tá ligado? Aí, ó É só não fazer nenhum save idiota No caso, eu acho que eu vou fazer Mas... Vamos com calma e cuidado Tá Aqui tava aceso Também não é Então vamos aqui por cima Talvez seja aqui Não sei Também não é Caralho, esses puzzles aqui Tão foda Mano Deus Saúda o load save state Cara Porque se não Se não Meu consagrado Tá, eu imagino que eu tenho que passar Pro outro lado Porque tem uma plataforma Bem invisível aqui, né Ok Tá, a gente tá chegando em algum lugar Ou não, né Não sei Por que que eu tô achando que é essa aqui embaixo? Realmente não era Se a gente descer... Ó, aqui é o ponto inicial do bagulho, né Aqui é o ponto inicial, né Não lembro de ter vindo nessa aqui É, realmente, gente Tá embaçado, tá embaçado Mas a gente vai conseguir Confia Confia, porra Confia Caralho Nossa, cês viram o que eu vi, véio? Cês viram o que eu vi? Mano do céu, véio Na hora que eu faço... Olha isso, ó Presta atenção Presta atenção, ó Olha isso E foda-se, tá ligado? Sabe o que eu tô achando? Eu não posso cair aqui nessas plataformas, hein Eu tô achando que é ali em cima essa porra, hein Ó Não? Caralho Foda-se, você Mano Peraí, tem coisa aqui embaixo ou não? É, tem essa porta aqui Também não é Caralho, mano Peraí Eu já tentei aquela Vou tentar essa agora Também não é Mano É muita porta, véio Tô cansado de ouvir esse peido Esse efeito sonoro do peidão, mano Caralho Cara, também não é esse Vamos tentar descer aqui Vê essa da... Descer outro lado Entra, filha da puta Mano Mano, quando eu achar a porta Final do bagulho, véio Eu vou ficar tão feliz Que eu acho que eu vou chorar, mano Eu vou chorar muito Também não Também não Também não Mano do céu, véio Eu quero achar meu zóio, véio Eu quero meu zóio Eu sou o Everson Eu quero meu zóio, mano Porra Cara, não tô achando nem fudendo Puta, eu acho que eu fiz bosta Será que dá pra descer? Ah, tá Dá pra descer Cuidado com esse otário Nossa, tem duas portas ali embaixo Tá, vamos lá Não é Mano, eu não imagino alguém jogando esse jogo sem save state Na moral, véio Na moralzinha mesmo Você achou que eu não ia conseguir sair, né, safado? Esse lugar é muito grande E tem muita porta, cara Posso estar perdendo alguma aqui Nem sei, tá ligado? Sei nem se vocês estão conseguindo ver as portas Mas enfim Eu tô vendo bem aqui até Nossa O cara aqui é fora da tela, vocês viram? Caralho Só pode ser essa porta, véio Ah tá, porra Porque era a última porta da sala Eu verifiquei todas Era a última E foda-se Tá, vamos entrar nessa Vamos entrar nessa salinha aqui Really, motherfucker E aí, o que eu faço aqui, mano? O que eu faço aqui? Não tem o que fazer aqui Não tem o que fazer aqui, menor Ué Eu voltei pra cá, mano Eu já passei pelos rolês, véio Mano, não é possível, véio Não é possível Eu tô fazendo alguma bosta, véio Pra mim isso não faz sentido, véio Não faz sentido nenhum isso, cara Aqui eu acho que eu precisava de coisa pra passar, né? Senão eu não consigo passar Preciso da porra de um viá Você tá me tirando, né? Eu vou ali, porta por porta Eu passei pelo labirinto do Harry Potter Que sacanagem da porra, mano Que sacanagem Nossa, tem chão aqui Caralho É sólido Mano, que sacanagem Vai me falar que era só isso Era só isso, tá ligado? Porque eu não achei mais nada Nas outras salas Não tem bosta pra cá, não, né? Atapo Caralho, mano Que filho da puta Esse jogo, mano Ok Pegamos nosso Ó, eles não podem ser devolvidos É o que eu imaginava É o que eu imaginava Tomei no cu, tá ligado? Vou ficar seguida pro resto da life, mano Como que eu vou trocar os canos, véio? Cara, essa música parece do Donkey Kong Acabou? Não consegui fazer mais nada Acho que acabou Porra, que jogo good vibe, mano Da hora Lindo Chorei Pelo menos a música é boa Experiência interessante essa, viu? Mas não deixa de ter feito bosta, tá ligado? Né, Gabs? Não deixou de ter feito merda, né? Bom, pelo que eu verifiquei Realmente o jogo era somente isso mesmo, tá? A gente acabou explorando tudo do jogo Mesmo sem querer, brother O que eu gostei dessa experiência foi o seguinte Eu me senti um puta de um idiota no final, tá ligado? Porque eu literalmente explorei tudo Eu não vi aquela porta no cantinho lá, tá ligado? Aí do nada, por acidente Eu fui e achei a porta Cara, vamos andar real Eu curti bastante a experiência, tá? O jogo não teve aquela porrada de jumpscare Aquelas coisas, nossa, bizarra Toda ensanguentada, tá ligado? Mas foi um suspense muito tenso, cara Porque foi o que eu falei, cara O fato de você não ter visão, assim É um bagulho que já me dá coisas Já me dá coisas, tá ligado? Já me deixa meio... Só de pensar na ideia Eu já fico meio assim, tá ligado? E basicamente é exatamente o que é esse jogo, tá ligado? Você só sente as silhuetas dos inimigos E você tem que navegar pra achar seus olhos Mas no final das contas Você não pode pegar um olho e colocar, né? Não sei que seja um olho postiço Mas enfim, galera Super Mario World Eyeless, tá? Achei um jogo bom, interessante, bacana, tá? Uns jogos bem curtinhos aí No caso, os dois que eu joguei Mas eu gostei Achei bem legal Achei que os dois foram bem distintos E meus parabéns pro criador Essa Runhaki, ela é bem antiga, tá? Ela não é atual Não é de agora Mas a gente tá jogando agora Porque você sabe como é que é as coisas aqui, né? Mas enfim O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do vídeo? Aproveita pra comentar aí embaixo O que você achou Se você não tá inscrito no canal Se inscreva Que a gente traz tudo Mais um pouco sobre qualquer coisa Que você imagina na sua vida Tá ligado? Aproveita pra deixar aquele like maroto Que fortalece bastante aí E ajuda bastante o canal também E eu vou me despedindo por aqui, galera Então falou pra vocês Um beijo Até mais E... Tchau 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 Tchau